Bom, vamos chegando, vamos chegando. Seja muito bem-vindo à terceira aula da jornada Pizzaria 10K. Nessa aula, nós vamos continuar nossa jornada para te ensinar os passos para você lucrar mais 10 mil com pizzaria, mesmo começando em casa e mesmo começando do zero. Se você caiu aqui agora de paraquedas e nem sabe quem sou eu, eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou Wesley, sou especialista em pizzaria. Já montei três pizzarias do zero, já estou 21 anos nesse mercado só de pizzaria e vou te ensinar, eu vou te guiar nessa jornada, te ensinar a fazer a primeira pizza da vida e lucrar muito mais de 10 mil. Mas parece muito bom para ser verdade. Esse cara aí tão novo, né? Querendo ensinar alguma coisa para mim. Às vezes você é um pizzaiolo que já é reconhecido, já sabe fazer belíssimas pizzas, mas saiba que eu sou uma boa pessoa para te ensinar nessa jornada. Mas falar é muito fácil. E por isso eu decidi provar para você ver algumas pessoas que eu já ajudei durante essa jornada. Poxa, eu vou te falar um negócio. Mudou minha vida, meu amigo. Ramo de pizzaria. Formei em área de produção e tentando no mercado de trabalho, uma coisa ou outra. Aí o que aconteceu? Surge, ficou muita mão de obra e pouca vaga para a área. Até que decidi mexer com pizzaria. Mano, errei demais, cara. Preço, produto, gestão. Tudo, tudo, tudo tinha de errado. Desisti, fui desistir do ramo. Aí pelo dia, cara, comecei a acompanhar seus conteúdos, sabe? Tem um tempinho já e até que encontrei seu curso, meu amigo. Consegui alinhar muita coisa, cara. Reformulei preço, entendeu? Montei uma equipe, uma equipe forte, uma gestão bacana. A massa também. Cheguei com o pessoal, sentei todo mundo, falou para a pessoa a partir de hoje, a sua forma de trabalhar é mudar a massa aqui. A massa que a gente costumava fazer não vai ser essa mais, vai ser determinada massa. O frango, inclusive o frango que você até falou para a gente fazer, a gente fez aqui também. Foi um sucesso, meu amigo. Anota só de 4.5. Pouco tempo para 4.9. Meu amigo, comecei a comprar um lotinho, fazer um muro. Estou fazendo uma mansão, cara. Só para construir, foi 350 mil. Não vou te falar, viu, meu amigo? Está de parabéns, entendeu? Igual eu falo para o pessoal aqui, esse curso está doido, está de graça, do retorno. Wesley, no mês ruim, consegui lucrar, lucrar, tirar tudo limpinho para mim, meu bolso. 30 mil, esse mês de juros, agora, meu amigo, eu faço fechamento amanhã, que hoje é, amanhã dia 31, acho que vai chegar a 45 mil de lucro. Se você chegou aqui agora e não sabe o que aconteceu nas últimas aulas, eu vou fazer uma breve revisão para que depois, quando você tiver um tempinho a mais, você assista essas aulas, beleza? Só que lembrando que essas aulas, elas não ficam no ar por muito tempo. Então, eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida aqui para a gente já, na primeira aula, eu mostrei um pouquinho da minha história de superação para você também tirar como referência para você ser o escritor da sua própria história. Na aula 1, eu já falei como que esse mercado, você consegue ganhar bastante dinheiro. Quanto custa uma pizza de CMV e quanto você consegue ganhar de dinheiro uma pizzaria. E mostrei também como foi a minha virada de chave para me montar a minha primeira pizzaria. Porque eu lembro que eu tinha muito medo, então eu mostrei ali, expliquei para você como que você consegue destravar para você também montar a sua pizzaria. Falei também das diversas oportunidades que você consegue vender a mesma pizza que você faz na pizzaria. Você consegue vender ela de forma pré-assada, no mercado, em evento, a mesma pizza. Só você trabalhar ela de forma diferente. E mostrei também como é a minha pizzaria em funcionamento de verdade. Mostrei para você o tanto de pedido que a gente faz numa noite para você saber que eu sou uma autoridade nesse setor. Estou pronto para te ensinar a alavancar as vendas da sua pizzaria e te ensinar também você montar a sua pizzaria para que você consiga ganhar dinheiro e se destacar da concorrência. E na aula 2 eu já mostrei como que você consegue fazer uma pizza profissional perfeita num forno compacto. Mostrei também que você consegue fazer essa pizza em cima de uma mesa 70 por 1,20. Ou seja, dá para você começar em qualquer cantinho da sua casa a fazer as primeiras pizzas. Mostrei como que você consegue fazer a melhor pizza da sua cidade. E mostrei também os 4 pilares para que sua pizzaria seja a melhor pizzaria, se estague da concorrência e venda mais que todo mundo. Falei da gestão Leoa, do atendimento Camaleão, da pizza água na boca e do marketing tentador. Mostrei algumas maneiras diferentes para você conseguir começar o seu negócio lucrativo com pizza, mesmo que você não tenha tanto dinheiro no começo. E no meio da aula eu mostrei como que eu faço para precificar as minhas pizzas, para você tirar a referência e também conseguir precificar a sua. Porque a maioria das pizzarias, elas não sabem precificar de forma certa e trabalham o mês inteiro e não conseguem enxergar o lucro. Mas não é porque o mercado não dá lucro, é porque elas não fazem a precificação de forma certa. Então na aula 2 eu já mostrei como que eu faço a precificação, mostrei a planilha, mostrei quanto que custa uma pizza, eu mostrei quanto que dá para vender, eu mostrei o quanto que você consegue lucrar em um único pedido dentro de uma pizzaria. E nessa aula eu vou mostrar para você como que você consegue começar um negócio lucrativo com pizza, perdendo o medo e a insegurança de investir, de se destacar para vender mais. Então se é isso que você está procurando, eu sugiro que você fique nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar o plano que mais de dezenas pessoas traçaram para conquistar a sua liberdade financeira com pizzaria, ajudar a família e ter a vida tão sonhada através do lucro que a pizzaria lhe oferece. Antes que eu esqueça de falar, nas últimas duas aulas eu deixei algumas palavras-chave dentro da aula e essa palavra-chave ela vai servir para você concorrer ao sorteio ao final do evento. O meu direct do Instagram está bombando, cheio de dúvidas do pessoal que acompanhou as últimas aulas. Então eu já quero começar essa aula aqui já tirando muitas dúvidas que vocês mandaram na minha caixinha de perguntas que vocês responderam a pesquisa, então eu quero tirar essas dúvidas aqui antes da gente começar o nosso conteúdo. Esse seguidor mandou aqui para mim, Wesley, eu tenho muito medo de não dar certo, tenho medo de dar errado. Estou começando agora e não sei o caminho. Qual dica que você pode me dar? Por exemplo, se você for pegar um carro hoje, você não sabe dirigir, a primeira coisa que você vai querer do seu lado é uma pessoa para te guiar. E aí quando essa pessoa está do seu lado para te guiar, você já fica um pouco mais confortável. Pô, eu já vou entrar dentro do carro, eu já vou dirigir, ou se eu fizer alguma besteira aqui, tem uma pessoa do meu lado para me ajudar. E justamente uma pizzaria, quando você vai começar, é basicamente isso. Eu costumo falar que é igual dirigir um carro. Primeiro você tem que entrar dentro dele e sentir como que de fato é pegar no volante, como é que é dar a partida. E aí você vai entendendo ali, já no começo, como que é o andar da carruagem. Depois, passou uma, duas semaninhas ali, você já vai conseguir ali, já saber os primeiros passos, você já sabe ligar, você já sabe como é que funciona a direção. Você já vai aprender a dar uma certa e mesma coisa numa pizzaria. Por exemplo, eu guiei essas pessoas aqui. Eu vou te falar aqui algumas pessoas que eu ajudei nessa jornada, porque elas também tinham medo de começar. Por exemplo, tem esse aluno aqui, o Victor, ele aqui fora, 7 mil em espécie e o Pix foram recebidos, feliz demais, feliz demais pelo primeiro mês. Mais de 20 mil reais faturados. Uma pessoa que nunca fez pizza na vida. Esse cara aqui em especial, ele achou que eu era o golpista. Ele achou que o que eu ensinava não era de verdade. Ele comprou o curso, estudou, fez uma pizza no quintal dele, junto com os amigos e viu porra, porque esse cara ensina é de verdade. Ele começou aqui, ó, num posto de gasolina, com as mesinhas, a pizzaria dele ali bem discretinha, não gastou muito dinheiro aqui pra montar essa pizzaria. E após 7 a 8 meses, ele já conseguiu um faturamento aí exemplar. Quando eu falo exemplar, eu estou falando mais de 100 mil reais de faturamento. Uma margem líquida ali na casa dos 27%. E aqui, ó, olha só como que a pizzaria do Netão tá. Outra dúvida muito boa aqui pra me responder. Aqui, Wesley, tem concorrente demais e tem donos de pizzarias grandes. Se liga só, tem até esse print que eu vou deixar aqui. Um seguidor meu, no resumo, ele falou assim. Wesley, eu fui perguntar aqui pra um dono de pizzaria aqui na minha região. Quanto que eu gastaria pra mim começar a minha pizzaria? Aí o dono da pizzaria pegou e falou, ué, pegou e falou pra ele. Pra você montar uma pizzaria, você vai gastar no mínimo ali uns 100 mil reais. E aí, o que que aconteceu? Esse seguidor aqui, ele desmotivou, ele ficou meio desanimado. Mas mesmo assim, mesmo com medo, ele foi atrás do sonho dele. Porque se não fosse ele, quem é que ia atrás do sonho dele? Não tinha mais ninguém que pudesse fazer isso por ele. Então ele foi, mesmo com medo, colocou medinho debaixo do braço e foi com medo mesmo. Ou seja, começou aqui a sua pequena pizzaria com 15 mil reais. E hoje vende muito mais que aquele concorrente que desmotivou ele. Ou seja, muito dono de pizzaria grande vai desmotivar você falando que não vai dar certo. E já tem pizzaria demais. Tem uma boa aqui, ó. Wesley, minha cidade é pequena. E acho que não vai dar certo uma pizzaria. Se liga só, tem esse cara aqui, ó. Ó, Wesley, na minha cidade tem 26 mil pessoas. Trabalho apenas com delivery. Meu ticket médio é 90 reais. O que que é isso, Wesley? Ticket médio é a somatória de todos os pedidos, dividido pela quantidade de pedido. E aí tem um valor médio entre um pedido e outro. E aqui no caso dele é 90 reais o ticket médio. Ou seja, 90 reais talvez seja o dobro do seu dia de trabalho aí. Já parou pra calcular? Você que tá querendo iniciar esse ramo, quanto que vale o seu dia? É só pegar o valor que você recebe por dia, divide por 30 e vê quanto que custa a sua diária. E aqui nós estamos falando de um pedido no ticket médio de 90 reais. E aí ele tá falando aqui, ó. Tendo assim uma média mensal de 80 a 85 mil mensal de faturamento. Uma pizzaria deixa em torno de 25 a 27% de margem. Líquida, líquida é dinheiro no bolso. Eu estava respondendo alguns comentários, aí veio o dono de pizzaria que me mandou algumas fotos. Que não fazia uma pizza bem feita, fazia aquelas pizzas brancas, parecendo aquela pizza de padaria. Aí eu falei, irmão, sua pizza não tá legal não. Aí ele falou assim, não, mas os clientes gostam. Aí eu falei, mas eles gostam, mas pra que você tá querendo aumentar as vendas? Eu perguntei pra ele. Ele falou, ah, eu quero aumentar as vendas porque aqui tem um monte de pizzaria, cidade pequena. Eu acho que esse mercado tá saturado. Eu falei, saturado o quê? Não tem como tá saturado. Esse mercado, ele só satura quando as pessoas pararem de nascer. Esse mercado, ele só fica saturado quando as pessoas pararem de sentir fome. Quando que uma pessoa vai parar de sentir fome? O que que acontece é que tem tanta pizzaria ruim, tanta pizzaria que faz o serviço de qualquer jeito. Tanta pizzaria que entrega um produto de péssima qualidade. Aqueles requeijão virado na água, virado na coalhada. E aí o que que acontece? O pessoal vai pedir outra coisa. Vai comer comida chinesa, vai comer hambúrguer, vai comer no shopping. A pessoa prefere fazer a própria comida porque tem um monte de pizzaria que não entrega um produto com excelência. Não é só entregar um produto, ah, um catupiry original. Não. Entregar uma excelência vai ser entregar uma pizza rápida, uma pizza decente. E esse cara, ele teve a indecência de falar que esse mercado tá saturado. Só que não. A pizza dele que tava mal feita, ele me mandou. Eu sou especialista em pizzaria, eu sei analisar uma pizza. Uma pizza branca velha, o cliente não compra, ele compra uma vez só. Aquela pizza que você tá faltando dois dedos pra chegar na caixa, o cliente compra uma vez só. Então esse cara, ele não vai conseguir aumentar as vendas de jeito nenhum. Você acha que o cliente vai voltar pra pedir novamente na sua pizzaria? Porque a gente vai embora. Ele vai pedir no seu concorrente. E aí depois você vai reclamar. Wesley, eu não consigo aumentar as vendas, meu negócio tá fraco, tá a geladeira abaixo. É porque você não tá fazendo o arroz com o feijão bem feito. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que no decorrer dessa aula aqui eu vou dar várias dicas. Vou mostrar algumas estratégias que eu utilizo na minha pizzaria e na pizzaria dos meus alunos. Que você vai tirar alguma sacada aí pra você aplicar dentro do seu negócio. E se você tá montando a pizzaria, tu sossega. Sossega. Que eu vou mostrar muita ideia aqui pra você se inspirar. E vou tirar as dúvidas da galera pra você conseguir começar de forma certa. Essa daqui é muito boa. Wesley, eu tenho medo de não conseguir vender no começo. Eu confesso que eu também tinha esse medo. Eu achava que... Não, eu vou abrir a pizzaria aqui na minha região. Minha rua é toda apagada. Só tem eu. Na época que eu abri só tinha eu na minha rua. Me passava uma alma viva naquela rua. E aí eu falei, como é que eu vou vender alguma pizza aqui? Tinha esse medo também. E já teve sim. Teve dias de eu não vender nenhuma pizza. Mas eu não existi. Eu sabia que no dia seguinte eu ia vender. Ia compensar aquele dia ruim. E comerciante, empreendedor em geral. Ele trabalha não é só por um dia. Ele trabalha pelo mês inteiro. Então, no final, o dia que vende mais, ele compensa o dia que vende menos. E no final, dá um ticket médio aí. Igual aquele cara da cidade pequena ali. De R$90, dependendo da região. E tem esse aluno aqui que tinha esse medo de não conseguir vender no começo. Já no primeiro dia, ele vendeu 22 pizzas. Só divulgando pelo WhatsApp. Só divulgando nos status. Você tá entendendo o que eu tô falando? Isso aqui eu vou só divulgando pros vizinhos, pros amigos. Quando ele abrir a pizzaria, se ele fez uma boa pizza aqui no começo, com certeza esses clientes, eles vão pedir novamente. E você aí com medo de não vender no começo. O que você vai precisar é fazer uma pizza boa, com ingrediente de qualidade, entregar rápido. Ponto. É isso que você vai precisar. E tem esse aluno aqui também, ó. Ele fez R$10.000,00 e R$800,00 no primeiro mês. No primeiro mês de pizzaria, R$10.800,00. Tá mostrando aqui no grupo do Brabo da Pizza. O grupo Brabo da Pizza é o grupo de alunos onde eles podem interagir. E entre si, temos nós os mentores pra poder direcionar esse aluno aí. Pra que ele consiga chegar mais rápido aos R$10.000,00 de lucro. E aí eu vou printando algumas informações valiosas que eu sei que vai ajudar. Você que tá assistindo esse vídeo aqui a se inspirar. Porque aí às vezes você acha que dá. Mas quando eu te mostro alguma coisa real que você consiga ver com seus próprios olhos. Aí você fica um pouco mais confiante. Um pouco mais confortável pra investir nesse ramo aqui tão lucrativo. Que eu já estou 20 anos e não saio de jeito nenhum. Porque foi nele que eu consegui minha casa dos sonhos. Consegui minhas casinhas de aluguéis. O meu carro bom. O carro da minha esposa é bom, graças a Deus também. Consigo pagar uma escola boa. E é isso que eu quero ensinar. Eu quero ensinar você a conquistar tudo isso e mais um pouco. Porque o meu papel agora é tocar minhas pizzarias e ensinar aquilo que eu aprendi durante essa jornada. O nosso aluno Djalma fez 42 pistas trabalhando em casa só com a família. Ele, a mulher e a filha. E o motoqueiro pra trabalhar, pra fazer as primeiras, as entreguinhas da noite. Ou seja, faz uma conta aí. Ele vende pizza, ele vende esfirra, ele vende refrigerante também. O tanto de dinheiro que ele consegue trazer pra dentro de casa aí. E hoje ele vive só de pizza. O sonho dele, ele trabalhava de Uber. Ele fazia um monte de biquinho pra poder trazer renda. Conheceu o curso. Hoje ele vive só da pizzaria. Maravilhoso. Trabalha dentro de casa, pega a família, faz o horário dele. Tem dia que ele nem abre a pizzaria. E tá tudo bem. Foi isso que ele escolheu. E já tá vendendo aqui. Esse aluno, ele já tá faturando aqui na casa dele. Ali, tranquilinho. Uns 13, 14 mil. Em casa, sem estrutura, praticamente sem equipamento. Trabalhando ele, a esposa, a filha e o motoqueiro. Quanto tempo você ia ter pra ter esses 14 mil aí na sua mão? Ah, Wesley, mas não é lucro. Claro que não. O seu salário também não é lucro. Quando você trabalha numa empresa, você recebe o seu salário. Boa parte desse salário é pra pagar a conta. O que sobra pra você é o lucro. Quanto que você lucra hoje trabalhando nesse emprego que você trabalha aí? Para pra pensar. É só você tirar, pegar o seu salário, dividir ali. Pagar, tirar o dinheiro da espesa e ver quanto é que sobra. Eu garanto que esse aluno trabalhando em casa, perto da família dele, ele ganha muito mais que você aí. Então, só pra você fazer uma reflexão aí e ver o tanto de dinheiro que você está deixando de ganhar. Tem esse aqui também, ó. Ele fez 18.396,25 reais. Só nos primeiros seis dias trabalhado. Agora você levantou a pulguinha atrás da orelha. Somente nos seis primeiros dias trabalhado. Mas eu vou te explicar. Antes que você me chama de mentiroso, antes que eu falo, antes que você fala que eu estou enganando você, esse aluno aqui, ele tem uma açaíteria. Presta atenção nisso aqui. Ele tem uma açaíteria numa esquina, cidade pequena, certo? Cidade pequena. Se eu não me engano é Minas Gerais. Pra não errar, não vou falar a cidade. Ele tem uma açaíteria numa esquina, pegou um ponto na outra esquina e montou a pizzaria. Logo, a açaíteria dele já bombava na cidade. Só que no frio ele não conseguia vender muito. Esses clientes da açaíteria migraram pra pizzaria no frio. Ou seja, foi bem época de frio que ele inaugurou essa pizzaria. E por isso, deu esse boom. Mas se você pegar aí, pegar pra fazer uma conta, eu não tô nem com uma calculadora na mão, mas pega aí, você mesmo pode fazer. Pega 18 mil reais, divide por 6 e aí você vê. Depois desse valor você divide pela quantidade de pizza. Ou seja, não é muita pizza que ele vendeu não. É porque a cidade dele, o ticket médio, ele é alto. Ou seja, logo, o faturamento ele aumenta. Mas também a mercadoria é um pouco mais alta. Ou seja, mesmo que a mercadoria esteja muito alta, ele consegue faturar mais e também ele vai conseguir lucrar mais. Tá entendendo? Então, mesmo que a mercadoria esteja cara, mesmo que a sua cidade seja pequena, você consegue trazer bastante dinheiro de lucro pra casa. Tá entendendo o que eu tô falando? Que pizzaria é um mercado muito bom pra você trabalhar. É só você parar, analisar as pizzarias aí. Tem pizzaria boa pra caramba, tem pizzaria que é muito ruim. Mas olha as pizzarias que são referência. Elas sempre estão cheias, elas estão sempre cheias. Cheias de motoboy na frente, ele sempre com cliente no balcão. É só pra você ver a oportunidade que não é uma pizzaria aí na sua cidade. Mas você deve estar se perguntando, Ah, Wes, mas eu não tenho dinheiro pra começar. As coisas são muito caras. A gente precisa de muito equipamento pra começar. Eu confesso que pra você trabalhar da forma que eu trabalho, na estrutura que eu tenho e na quantidade de vendas que eu tenho na minha pizzaria, hoje minha pizzaria tá faturando na casa dos 2.3 milhão ano, tá? Isso aqui eu tô falando anual. Dá um faturamento de 180, 200 e pouco mês, às vezes dá 190, às vezes dá 230, depende muito. Às vezes tem um mês ruim que dá 160, então varia muito. Mas a média ali tá na casa dos 2.3, 2.4 milhão ano. Não é muito, tá? Se você dividir aí, não é muito não pra um comércio que mexe com comida. Porque com o comércio de comida, ele vende muito. Tem amigos meus que vendem 400 mil, 600 mil, mas eu ainda não consegui focar totalmente na minha pizzaria, porque eu tenho os meus alunos, então a minha energia é um pouco mais distribuída. Quando a gente quer mesmo, a gente vai lá e faz a parada acontecer. É diferente de muita gente que vive reclamando da vida, não faz nada, nada, nada pra mudar. E não tem o que fazer, né? Essa pessoa não vai conquistar nunca uma casa do sonho, uma liberdade financeira, não vai não. Vai só viver pra trabalhar, pra arricar o patrão. Por quê? Porque tem medo, não quer sair da zona de conforto. Tá gostosinho trabalhar aí, né? No seu empreguinho, finalzinho décimo terceiro, tá gostoso aí, né? Só que sair não vai mudar a sua vida não. Vai ficar mais 10 anos fazendo a mesma coisa, e no final vai só trabalhar pra arricar o seu patrão. Vai viver pra viver o sonho do seu patrão. Tá tudo bem. As vidas são feitas de escolhas. Eu virei minha chave, eu falei, eu nunca mais vou bater prego pra patrão nenhum nessa vida. E foi isso que eu fiz desde então. Eu não sei você, mas quando eu fico postando esses depoimentos, muita gente acha que é golpe, acha que é montagem. E eu tenho um aluno aqui, esse aluno aqui, ele era da Ucrânia. Ele trabalhou, serviu um pouco o exército da Ucrânia. E ele é meio cabreiro, assim, né? Cara que é militar, assim, ele é meio desconfiado, né? Ele entrou na desconfiança no pizzaria otimizada. Se liga só o que ele vai falar. Mais um, né? Na internet prometendo mundos e fundos, né? A massa, assim, ó. É só elogios que a gente tá recebendo. O chefe Wesley aí me surpreendeu. Eu vi que é de verdade o que ele ensina, que ele, a proposta que ele quer passar pros outros. E assim, ah, que um cara desse, né? Ele abriu o faturamento dele, o que ele ganhava, o que não deixava de ganhar. Então a gente pulou etapas. Todas as dificuldades que o Wesley teve, problemas, e não tô babando o ovo dele, só pra avisar vocês. Problemas que ele teve em abrir a pizzaria, em resolver, ele tá passando pra nós pra gente pular essa etapa do problema. Não tem o problema, só colher o que é bom, né? Pauleira foi tanto que eu não consegui nem tirar foto. Mas saiu cada pizza bonita, cara, olha. Isso, tá vendo só? Isso é pra você ver. Que os meus depoimentos, muitos deles, eu não posso mostrar o rosto do aluno. Porque ele não permite, ó. Se liga só. Esse aluno aqui faturou 72 mil reais e lucrou 20. 20! Na minha promessa do curso, eu ensino lucrar 10 mil reais, mesmo começando em casa. Esse aluno aqui começou no posto de gasolina, ele faturou 72 mil reais na época que ele me mandou esse depoimento aqui e lucrou 20. Uma margem líquida no bolso pra ele fazer o que ele quiser de 27%. Ou seja, é pra você ver o tanto de lucro que você consegue ganhar. Ei, professor! Olha só o que ele falou. Ei, professor! Se for postar, não divulga o meu arroba. Em junho, agora, eu faturei 72 mil. Detalhe! Segundo mês de operação. Lucro de quase 20 mil. E só crescendo muito rápido. E isso, é isso que eu tô falando pra você. Ai, Wes, mas na minha região não funciona. Cidade pequena, interior, cidade do Ceará e Capuí, se eu não me engano, que é do Ceará e pode até falar se existe essa cidade ou não pra provar pra você que esse ramo é o ramo bom. É só você que não tá enxergando essa oportunidade. Mas aí você, dono de pizzaria, deve tá aí, né? Ah, esse Wes aí é charlatão, tá querendo enganar, induzir o pessoal pra montar a pizzaria. Eu não consigo aumentar as vendas. O que ele tá falando aí não é verdade. Eu provo pra você que os alunos conseguem começar do zero e aumentar as vendas. Por quê? Porque, primeiro, porque eles aprendem a massa do milhão, eles aprendem a precificar a pizza de forma certa, logo, ele tem as melhores estratégias pra fazer promoção. Estratégia da piranha que canta, do tiro sniper, do cavalo de troia. E eu vou mostrar pra você no decorrer desse vídeo aqui, algumas estratégias que os meus alunos utilizam pra alavancar as vendas das suas pizzarias. Agora você deve estar se perguntando, ah tá, beleza, Wes, você só mostrou vídeo depoimento, só mostrou alguns alunos aí, como que eu faço pra aumentar as vendas da minha pizzaria? A gente aqui utiliza a técnica da piranha que canta, que é uma técnica que um aluno nomeou dentro do grupo, ela chamava só piranha, esse aluno aplicou, esse aluno, ele já tinha uma pizzaria já histórica de falência, então ele conseguiu melhorar a situação dele, conseguiu abrir uma pizzaria nova, conseguiu quitar todas as dívidas, porque antes ele trabalhava de forma totalmente errada, não sabia precificar, não sabia fazer promoções que trouxessem venda pra ele, trouxessem lucro, e aí ajeitou as casas. Então esse aluno feliz da vida falou, é piranha que canta, é piranha que canta, no grupo, porque ele vendeu mais de mais de 300 pizzas, qual que é o fundamento da piranha que canta? Piranha que canta é um método onde a gente tem que fazer a pizza perfeita, alinhou a precificação, aqui a gente descobre qual que é o CMV ideal pra gente vender essa pizza na estratégia da piranha que canta, e essa estratégia da piranha que canta, a gente consegue aumentar o volume de venda, consegue sufocar o nosso concorrente e trazer mais poder em compra de mercadoria, porque eu não sei se você sabe, mas pizzaria você não só ganha dinheiro vendendo a pizza, mas você ganha dinheiro também comprando a mercadoria na forma certa, na hora certa, porque você tem que entender o mercado, porque às vezes o mercado ele é muito, ele varia muito, o preço sobe e desce, e você comprar a mercadoria na hora certa, consegue garantir mais lucro e você tem poder pra poder tomar os clientes do seu concorrente, a piranha que canta ela tem esse papel fundamental na pizzaria, por exemplo, a gente tem a piranha que canta e o Tiri Sniper, mais pra frente eu vou falar um pouquinho do Tiri Sniper, mas aqui ó, esse aluno aqui ó, ainda tem amanhã, hoje já deu mais de 50 mil de faturamento e mais de mil pizzas mês, antes do curso eu fazia 30 mil, hoje coloquei a piranha que canta e deu super certo, é pra você ver a potência que é você seguir o método pizzaria otimizada, porque você aprende de fato algumas estratégias que vai colocar mais de 20 mil reais no bolso da pizzaria, isso aqui eu tô falando de um mês, tá? Um mês trabalhando, aplicando a estratégia da piranha que canta, já foram mais de 20 mil a mais no faturamento da sua pizzaria, mas aí você deve estar se perguntando, ah Wes, mas eu tenho um pouco de medo também de não conseguir agradar o meu cliente, será que eu vou fazer uma pizza decente pra ele? Será que ele vai comprar mais vezes? Será que ele vai votar? Será que ele vai reclamar? Será que ele vai indicar pra alguém? então eu decidi trazer algumas pizzas de alguns alunos isso aqui o pessoal vai fazendo as pizzas mandando no grupo do Bravo da Pizza e eu vou guardando as melhores pizzas eu vou mostrando vou postar na internet aqui pra inspirar pessoas como você a também mudar de vida com pizzaria então você olha aqui tem pizza de brócolis de bacon de morango isso aqui prova tá vendo aqui a pizza em cima do fogão isso aqui prova pra você que é um negócio simples de fazer porém você vai precisar de um acompanhamento e esse acompanhamento eu consigo dar pra você pra você aprender a fazer a melhor pizza da sua cidade e com a massa do milhão né que é a massa que é o diferencial de todas as pizzarias porque é uma massa que ela custa barato ela custa em torno de 70, 80 centavos considerando o preço da mercadoria aqui na minha região e você consegue vender muito mais de 35, 40 reais essa massa essa pizza com a massa do milhão Wesley esse é o resultado da primeira pizza que eu fiz na minha vida olha só embaixo como é que ela ficou ó ó meu Deus olha isso a crocância olha a massa como diz o Wesley agora é só voar a gente pode confiar o melhor do Brasil olha que coisa linda as vezes você deve estar se perguntando ai Wesley mas é fácil né você montar uma pizzaria onde não tem pizzaria é muito fácil e se você montar uma pizzaria onde tem um monte de concorrência a concorrência ela só te ajuda sabe por que porque as pessoas o cliente ela só vai onde tem mais opções para ela é por isso que uma pessoa vai no shopping comprar roupa é por isso que ela vai numa loja na rua das noivas para escolher um vestido na rua das óticas para escolher um óculos porque ela sabe que vai ter um monte de opção por exemplo vou deixar um exemplo mais claro toda vez que abre um McDonald's de um lado automaticamente abre um Burger King porque o cliente do McDonald's vai passar na frente do Burger King e vice-versa porque que quando abre uma saia tacadista abre um abre um atacadão porque os dois clientes eles vão ficar ali um passa nenhum um passa nenhum e logo vai aumentar o fluxo dentro desse dessa rua ou seja você vai conseguir pegar o cliente do seu concorrente porque você vai aprender a estratégia certa dentro do Pizzareutimizado então a concorrência ela mais te ajuda do que te atrapalha quando o seu concorrente ele faz uma fachada nova bonitona ou você morre de inveja e começa a chorar ou você vai lá procurar fazer uma fachada melhor que a dele você tá entendendo? porque as vezes você ai ai abriu o concorrente não você tem que botar a faca nos dentes e ir pra cima fazer uma fachada melhor do que a dele pra ai o concorrente te ajuda e não te afunda você tem que ter uma mentalidade boa pra você ser o melhor do que ele e não ficar choramingando ai as pitangas reclamando falando que o pizzaria não dá certo falando que a pizzaria tá saturada você tá entendendo a visão? você é dono de pizzaria agora eu tô falando com você então é isso que eu quero te mostrar abrir o seu olho durante essa jornada aqui pra que de fato você tenha uma pizzaria que muda a vida da sua família certo? aí você é dono de pizzaria deve estar mas é fácil você já tem o conhecimento e eu que nem sei administrar uma pizzaria eu sei que você não sabe eu também estive no seu lugar eu sei o que é trabalhar o mês todinho e no final mal sobrar o dinheiro pra pagar as contas porque lembra na aula 1 que eu já passei pela fase que você passou eu já senti a dificuldade que você está sentindo hoje na sua pizzaria em casa você precisa cuidar do seu filho pra que ele não faça besteira na rua pra que ele não use droga pra que ele não fique uma pessoa uma pessoa mal educada e na pizzaria é a mesma coisa você vai ter que cuidar do seu funcionário educar ele ensinar ele o serviço certo para que ele siga as políticas e as regras da sua pizzaria e mesma coisa é igual em casa em casa você vai ter o seu filho na pizzaria vai ter o seu funcionário é a mesma coisa mas fica tranquilo que eu vou ensinar você a administrar e vou mostrar todas as ferramentas que você precisa pra ter lucro na sua pizzaria por exemplo esse aluno aqui que tinha sua pizzaria não sabia administrar muito bem ele era meio que escravo do seu próprio trabalho e graças a Deus depois do pizzaria otimizada ele aprendeu o caminho pra poder usufruir eu sei quantos eu ganhei em cada pizza sei tudo certinho tudo calculado e graças a Deus hoje eu consigo deixar minha equipe trabalhando porque me ajudou bastante e hoje eu consigo vir aqui assistir o meu time tô aqui no estádio no Morumbi e a pizzaria tá funcionando tá trabalhando lá tudo certinho tudo redondido tudo encaixado é porque é dono da pizzaria ele também tem ele tem esse tem que ter esse privilégio de usufruir de sair com a família tem que sair no final de semana e deixar a pizzaria rodando sozinha igual eu faço nas minhas pizzarias você dono da pizzaria merece também ter uma vida boa você merece também poder sair no final de semana sabe ficar no almoço de família mais tarde eu sei que você merece eu também sentia esse negócio ruim sabe ai chegou domingo eu tenho que ir embora porque eu tenho que bater massa não não precisa ser assim você vai conseguir também administrar sua pizzaria certa pra que ela funcione sem você precisar ficar o tempo todo nela vocês estão entendendo? tá pegando a visão que eu quero passar pra você que você tem que fazer o seu negócio crescer pra te livrar também e ter uma vida legal uma tranquilidade que você possa poder passear com a sua família sem se preocupar em horário pra voltar sem se preocupar quanto que vai dar a conta que você vai ter condição de pagar esse restaurante mais caro pra sua família que vai poder comprar um carro melhor vai poder comprar uma casa decente e reformar isso daí que você já tem você tá entendendo que isso aqui é muito mais do que simplesmente fazer uma pizza muito mais de simples fato de você pegar o carro encher de mercadoria e trazer pra trabalhar na sua pizzaria então é isso que eu quero ensinar você no decorrer dessa jornada aqui junto comigo com mais de 600 alunos do pizzaria otimizada demorou pra ser script ó meu filho ó meu filho vem aqui dar um cheirinho no seu pai vem aqui dar um cheirinho no seu pai vai lá o pai tá gravando tá bom? vai lá vou fazer compra? não, a gente foi lá a gente trocar um pouco de montanha a gente foi no cinema vai dar tempo né, olha que já é tá, tá eu tô continuando gravar aquela a lote do pessoal aí fica de boa aí tá bom? só não fica fazendo barulho tá bom? bora aí pessoal é isso ó eu tô aqui que dia que é hoje a gente tá gravando esse vídeo? quinta-feira quinta-feira que hora que é? agora são exatamente vinte e três e quarenta e um a gente tava fazendo esse roteiro aqui há um tempão minha esposa foi no shopping pôr umas coisas com o Oliver foi no cinema e tal pegou ele na escola graças a Deus uma escola boa graças a pizzaria se não fosse pizzaria sem chance porque trabalhar de pizzaria igual eu trabalhava esquece nunca eu ia conseguir pagar uma escola decente pro meu filho nunca e minha esposa ia ter a condição de passear no shopping e a pizzaria funcionando lá sem eu e sem ela você tá entendendo que isso daqui é um negócio que dá pra mudar a sua vida? se você que tá querendo investir nesse ramo é um negócio bom? só que não é simples assim não tá? não é simples não você vai aprender que aprender isso tudo que eu vou ensinar dentro do pizzaria otimizado vamos lá vamos Paulo continuar aqui teve esse aluno teve essa pessoa que falou Wesley eu não sei precificar fica tranquilo pra você precificar tem a planilha 3.0 do pizzaria otimizado é fácil mas você que não tem planilha fica tranquilo pra você precificar é um pouco mais mais complexo pra você fazer na caneta mas a planilha vai te ajudar você vai precisar colocar todos os os itens num caderninho anotar tudo aquilo que você pagou divide pela quantidade de gramas que tem cada embalagem multiplica pela quantidade de gramas que vai em cima da pizza e aí você já vai ter o custo de mercadoria que vai em cima daquela pizza na mão é um pouco mais complicado eu confesso pra você mas dentro do pizzaria otimizada vai ter planilha eu mostrei um pouquinho da minha planilha de uma eu mostrei um pouquinho de uma das minhas planilhas aquela aula 2 pra você ter uma ideia outra dúvida bem legal aqui Wesley eu não sei quais maquinários que eu preciso pra mim começar a minha pizzaria vamos lá vamos entender supondo que você tem pouco dinheiro pra começar lógico e se você tem um pouco mais de dinheiro você vai comprar outras máquinas que não são essas umas máquinas um pouquinho mais um pouquinho mais cara mas logo você vai conseguir produzir mais pistas com essas máquinas caras mas quando você tá começando você não precisa de ter um carro muito veloz quando você vai aprender a dirigir é melhor você comprar um carrinho um pouquinho mais barato porque se você bater você vai ter menos prejuízo tá entendendo então você vai começar com pouco maquinário com pouco estrutura por exemplo se você for começar em casa hoje uma mesinha de jantar você já consegue fazer as primeiras pizzas ali um fogãozinho de casa ali dá pra você assar? dá só que vai demorar um pouquinho mais mas dá pra você começar o próprio dinheirinho que for entrando você vai multiplicando mas se você quiser comprar um forno brabo ele é a melhor opção pra você iniciar uma pizzaria tá na casa dos dois mil reais mil e seiscentos reais ainda não tem o preço exato dele mas é um forninho que você consegue começar em casa no cantinho ali você já consegue tiradeira da sua casa apesar de um pouquinho de mercado ir não precisa ser muito não precisa fazer o cardápio muito extenso porque senão você vai estragar ingrediente vai precisar de espátula pra cortar as primeiras pizzas forninho pra assar pazinha pra jogar ingrediente básico pacote de calabresa pacote de mussarela uma peça de mussarela se não tem ralador rala na mão mesmo pra começar e aí você vai começando a fazer as primeiras pizzas ali compra um pouquinho de farinha de trigo assar o açúcar pra você fazer as primeiras massas e aí você vai começando primeiro começa e depois melhora começa errando algumas pizzas depois você vai ajustando e aí você vê que a pizza não doura muito daqui a pouco você deixa muito tempo pra ela ficar dura e tá tudo bem o começo é assim mesmo só que você tem duas opções ou você paga com o ingrediente porque se você começar com vídeo de internet você vai errar muito no começo eu vou ser muito sincero pra você se você quiser comprar um acelerador eu vou divulgar aqui o pizzaria otimizada alterno dessas aulas então espera até o final se você está procurando um curso que vai fazer você chegar 10 vezes 30 vezes mais rápido do que se você for começar sozinho e sem ajuda certo mas fica tranquilo que ao final desse vídeo aqui eu vou te mostrar uma oportunidade muito boa e aí pra você começar em casa assim creio que uns 600 a mil reais se você já tiver esses equipamentos que eu falei aqui já dá pra você começar legalzinho e aí o próprio dinheirinho você vai dobrar esse valor e aí você vai dobrar de novo e semana depois de semana você vai começando a aumentar o lucro da sua pequena pizzaria em casa se eu vou abrir uma pizzaria é lógico que eu vou precisar de funcionários claro que não no começo você não vai precisar de funcionários vai trabalhar você seu filho sua esposa ou se você precisar de algum funcionário beleza você pega uma pessoa pra ensinar é difícil você arrumar funcionário mas é muito mais fácil você treinar um funcionário porque se você olhar aí na sua região tem um monte de jovem que tá louco por uma oportunidade eu por exemplo sou um eu comecei com 13 anos de idade quem é que ia me dar uma oportunidade se não fosse meu tio motoboy me jogar dentro da pizza e hoje eu me tornei o maior professor o maior mentor de pizzarias do Brasil graças a um jovem um pequeno moleque com o pé sujo com o calcanhar furado que recebeu uma oportunidade naquela época lá há 21 anos atrás e aí você fala na minha região não tem não tem o que é só você ir na frente de uma escola e pegar a molecada dá pra ensinar tá cheio de gente aí cheio de pai e mãe querendo que seu filho vai aprender a fazer alguma coisa porque tem muita gente que é a favor do jovem trabalhar cedo nem a favor precisa ter 18 anos pra trabalhar que nada essa molecada que começa a trabalhar com 18 anos aí vira tudo tranqueira quer saber de nada não tem que começar a trabalhar cedo igual eu comecei igual você começou porque aí dá valor pras coisas mas tem esses dois alunos aqui ó que tinha muito medo de não arrumar um funcionário hoje em dia o funcionário que corre atrás dele se liga só aqui esse vídeo pra você ter pra você ver com seus próprios olhos no começo a gente tem que ir atrás depois as pessoas vêm atrás da gente a gente pra trabalhar tem que ir pra ensinar tem as cabeças duras o negócio é que você falou chega do lado faz isso e isso faz isso e isso que dê jeitinho sai do lado vai pega outro campando no cantinho ali caramba e você já tinha esse conhecimento ou você pegou no curso? fiquei no curso não tinha nada não foi em mentoria ou foi em aula mesmo? foi em mentoria a mentoria sai muita coisa né esse bagulho você tá doido e é que nem tipo assim uma solução talvez a pessoa até pensa vou fazer uma pergunta pra ele outra pessoa faz a pergunta pô isso aí é o que tá acontecendo comigo já resolve o seu problema você já pensa em outra coisa agora eu tô com isso outro problema você vai fazer a pergunta outra pessoa já faz fala meu resolvendo o meu problema ainda que você faz uma pergunta já resolve o problema de outra pessoa o giro né que nem esse grupo o grupo mesmo que nem o negócio vai separar vai ficar melhor ainda mas tira várias ideias maravilha agora Wesley que eu já sei como que eu vou escolher os funcionários pra mim trabalhar na pizzaria mas será que eu vou conseguir pagar ele será que eu vou conseguir pagar as dívidas da minha pizzaria fica tranquilo eu também senti isso no começo e foi bem difícil pra mim tipo ah eu vou se eu vou contatar uma pessoa será que eu vou conseguir pagar o sarai de uma pessoa vamos lá vamos a matemática aqui se uma pizza ela custou um torno de 13 reais tô falando da minha pessoal na pizzaria de vocês vocês que vão ter que precificar aí lá no pizzaria otimizada eu vou te dar todo o material todas as planilhas pra você precificar sua pizza também então fica tranquilo tá mas eu tô falando da minha 13 reais o custo da pizza por quê? porque aqui eu pago um pouco mais barato na mercadoria e como que eu como eu compro bastante então eu consigo um preço melhor ou seja a mesma pizza que custou 13 reais sem me ver eu consigo vender ela 35, 38 dei algumas pizzas que até 40 reais eu consigo vender ou seja se eu vender duas pizzas eu já tirei o custo da pizza e consigo pagar um funcionário só que uma pizzaria ela não vende só uma pizza ela vende duas 10, 15, 20 300 600 pizza é brincadeira não aí você já precisa de uma equipe grande um negócio bem estruturado muito maquinário pra você ter mais lucro mas isso é um assunto pra você depois porque aqui o foco é fazer você iniciar a sua pizzaria de forma certa então pra isso você vai precisar de toda a direção e todo o acompanhamento que eu vou te dar dentro do pizzaria otimizado então você vai ter que aprender a trabalhar um pouco esse dinheiro aí pra não sair comprando coisa que não deve comprar não sair comprando máquina errada porque você que tá querendo iniciar é maior burrice sair louco achando que ah o Wesley tem uma máquina dessa vou comprar uma dessa o Wesley tem um forno desse eu vou comprar um forno desse é burrada por quê? porque a minha máquina ela tem capacidade de produção de mussarela de 400kg de mussarela por quê? porque eu tenho uma máquina dessa porque eu compro 52 caixas de mussarela por mês então não faz sentido eu ralar na mão não faz sentido eu comprar uma maquininha pequena então tem que ter um tratozão pra moer essa mussarela só que você comprar um tratozão de mussarela desse que custa caro essa sim custa caro pra você começar você vai ter todo o seu dinheiro parado e aí você tira o dinheiro de uma coisa que é importante que é divulgação marketing pra você injetar na sua pizzaria mercadoria de qualidade pra você comprar um tratozão porque você vir na minha pizzaria aí compra esses forno velho aí que depois que você entra no pizzaria transmissão você já quer vender por quê porque comprou o forno errado e meu objetivo não é denegrir marca de ninguém falar de marca de ninguém meu objetivo não é esse eu não vou falar marca nenhuma aqui pra não atrapalhar o negócio dos outros pra não tirar a venda de uma pessoa que também tem uma empresa eu não vou fazer isso elas não estão enganando elas não estão vendendo porcaria mas só que um produto que não vai te trazer resultado vai só gastar gás você tá entendendo o que eu tô falando então é sobre você ter uma direção pra você montar o negócio fazer ele funcionar e fazendo as coisas certas pra você não perder dinheiro é por isso que você tá aqui hoje aprendendo o caminho pra você ter uma pizzaria de sucesso pra lucrar mais de 10 mil e mesmo que esteja começando do zero e mesmo que você estiver começando em casa que primeiro começa e depois melhora então é por isso que eu quero te dar te pegar na sua mão e te levar ao lucro de 10 mil reais na pizzaria beleza Wesley você já falou tudo que tem que falar mas quanto que vai custar esse negócio esse tal de pizzaria mas nessa altura do campeonato você já deve estar ai Wesley fala logo o preço desse curso desse pizzaria otimizada calma eu quero perguntar pra você o que te trouxe até aqui agora a gente vive trabalhando em prol de uma coisa a gente vive trabalhando em prol de ter uma família estruturada poder dar a liberdade financeira que a gente sonhou poder dar um conforto uma casa decente pra nossa família quanto que vale você poder levar a sua sua família num restaurante legal uma comida chinesa e comer come todo mundo aí sabe sem poder sem precisar ficar olhando a conta sem precisar ficar preocupado se tipo ai será que vai fazer falta esse dinheiro aqui quanto que vale isso ai pra você e você ter uma boa noite de sono saber que trabalhou muito bem na pizzaria não teve reclamação nenhuma não teve atraso e no final do mês você garantir que você tem lucro quanto que vale você receber aquele elogio daquele cliente que meu o cara compra na sua pizzaria toda semana não tá nem aí pro preço que você vai aumentar você vai aumentar 5 você vai aumentar 10 reais no valor da pizza porque você já conseguiu agregar valor conseguiu gerar valor pra ele quanto que vale você ter esse cliente fiel na sua carteira de cliente porque a massa no milhão é a massa que o cliente vai fidelizar quanto que vale pra você ter essa tranquilidade de saber que todo que você mesmo sem divulgar mesmo sem fazer as estratégias de venda pra atrair mais clientes você já tem aquela carteira de clientes que você não precisa divulgar de jeito nenhum os próprios clientes fazem a divulgação pra você isso vale muito né só isso daqui já paga todos os custos da sua pizzaria ainda sobra lucro às vezes a gente nem percebe mas a tipo a nossa família ela não sabe não sente eles não falam mas às vezes não sente orgulho da gente fica olhando assim tipo o pai daquela da minha amiga tem o carro do ano tem uma vida legal leva ela pra passear às vezes é tipo a nossa família olha às vezes a mulher olha mas não fala nada ela é sua parceira tá tudo bem só que às vezes eles ficam tipo mano por que será que minha vida é assim só que isso aqui é responsabilidade do homem atrás a mulher ela botou fé em você ela confiou em você porque ela ela sabe que você é capaz de dar uma vida legal pra ela e você não pode desapontar ela de jeito nenhum então você faça o que tem que fazer mesmo que sofra mesmo que você tenha medo mesmo que você sabe tá esteja no pior momento da sua vida você faz o que tem que fazer pra dar uma vida decente pra sua família porque ela confiou em você os seus filhos não pediram pra nascer então você homem tem que dar o melhor de si pra poder trazer uma vida boa pra esse pessoal aí porque se você não fizer isso daí ninguém vai fazer ninguém então quanto que vale você poder dar uma tranquilidade pra sua família poder dar sabe tudo no bom e no melhor sem se preocupar poder pagar uma escola decente aquele carro que você sempre sonhou uma moto pra você passear de vez em quando uma pizzaria que funciona sem você aí quando eu falar o preço ai ué isso tá caro tá caro quanto que vale todo esse investimento pra você mudar a vida da sua família para pensa analisa daqui a pouco eu vou falar o preço mas já vai pensando porque o que eu vou ensinar pra você vai ser capaz de transformar a vida da sua família igual eu transformei a minha graças a Deus foi fácil claro que não luta após luta mas eu não desisti o dia que vender uma pizza na minha pizzaria eu tava motivado quando eu era pizzaiolo não inventava mais ficar fazendo a vida toda a pizza rica no meu patrão e mal conseguia pagar a parceira de uma moto e você deve estar passando por uma situação dessa igual eu tava lá há 14 anos atrás e você que vai precisar mudar não é eu eu vou pegar a sua mão pra te ajudar só que eu não vou ir aí na sua pizzaria fazer pizza eu não vou ir aí ir lá no mercado carregar o carro de monselheiro pra você então agora é hora de eu trabalhar a sua cabeça pra que quando você venha com a pizzaria otimizada você venha forte ai Wesley por que você tá falando isso aqui é pra te sacudir mesmo pra você acordar pra vida e ver que não é simples assim a vida não é um mar de rosa não a vida vai dar porrada em você todo dia isso tem que tá forte ai Wesley mas minha pizzaria não vende não vende porque você não tá fazendo a coisa certa não vende porque você não tá divulgando da forma certa não vende porque nunca tirou um real pra aprender é por isso que tá esse negócio ruim ainda na sua pizzaria é por isso que você fica nessa vida nesse emprego ai a vida toda porque você tem medo tem medo de arriscar medo de perder tudo e vai ficar mais quantos anos nessa vida ai 5, 10, 20, 30 já olhou pra pessoa pro seu chefe o que que ele faz como que ele vive será que ele tem a moto carro do sonho será que ele tem uma vida boa imagina você daqui 10 anos sendo o seu chefe o seu chefe hoje vai ser você daqui 10 anos é isso que você quer? já parou pra fazer esse raciocínio? então para pensa e veja se é isso que você quer se é isso que você quer é melhor você sair desse vídeo agora antes que eu termine aqui a oferta e você é dono de pizzaria que tá com a pizzaria pequena e não consegue aumentar as vendas sabe que lá quando você for montar a sua pizzaria ninguém botou a oferta em você né e agora você tá com essa pizzaria ai que não tá tendo lucro mal tá conseguindo pagar as contas e você sabe né que no fundo no fundo os seus parentes lá ficam fazendo sua sua pizzaria de piada sabe que no fundo no fundo eles falam mal de você da sua pizzaria é chacota sabe por que? porque eles eles tem eles conseguem bater no peito eu disse eu não disse que esse negócio não ia dar certo eu falei pra ele ele que é teimoso foi abrir só que não você acha que não falaram pra mim quando eu fui montar a minha pizzaria? você acha que eu tive apoio de todo mundo? se não fosse a minha esposa ir pra cima ali não ia dar certo não eu vou provar pra você que eu sou capaz certo? eu sou capaz agora eu tenho um professor que vai me levar pra outro nível agora eu não tô mais sozinho não agora eu tenho com quem conversar eu tenho com quem contar os problemas eu tenho pessoas que podem resolver o meu problema na pizzaria podem ajudar eu montar as vendas porque o Wesley vai ajudar você ter lucro aumentar o lucro da sua pizzaria vai ajudar você a arrumar a casa a pizzaria que tá toda bagunçada aí mal sabe fazer a precificação vendeu 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 não viu o dinheiro vendeu 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 pelo iFood quando foi ver o iFood prendeu o dinheiro não tem nem dinheiro pra comprar mercadoria é isso que você quer ficar? é assim que você quer ficar? ainda mais sendo chacota da família o povo o povo gosta de falar olha a pizzaria lá tá jogada as traças ligou o forno hoje não vendeu nem uma pizza você acha que o povo não fala isso? você acha que o pessoal não tá vendo isso aí? olha a pizzaria lá não entrou ninguém hoje eu tô o dia inteiro aqui na calçada tá cheio de Zé Polvinho falando mal e você tem que espregar na cara dessas pessoas mostrar que o seu negócio nasceu pra crescer não nasceu pra ficar jogando as traças não nasceu esse negócio nasceu não foi por acaso não não foi por acaso que Deus deu a permissão pra você montar uma pizzaria não a sua pizzaria é pra crescer é pra gerar emprego pra mudar a vida da molecada é pra mudar pra fazer pai de família levar o ponte cada dia só que você só pensa em você ai mas eu vou deixar minha pizzaria já fiz de tudo já fiz de tudo? quantas vezes você comprou uma mentoria? quantas vezes você investiu em conhecimento pra você mudar a realidade do negócio? quantas? então você não fez de tudo ai mas você já viu um vídeo no youtube dane-se que você já viu um vídeo no youtube você já percebeu que lá no youtube a maioria que faz vídeo do pessoal não tem sucesso já percebeu ou não? eu só ia perceber o pessoal quer ensinar o sucesso que nem eles tem ai mas o fulano do canal do Beltrano ensina a receita ele ensina a receita que nem a pizzaria deve ter sucesso você tá com graça? você tá de brincadeira comigo? eu tô ensinando eu vou ensinar você é a massa do milhão vou ensinar o passo a passo completo pra você sair do zero montar a pizzaria lucrar muito mais de 10 mil uma vez que você aprende nunca mais ninguém toma esse conhecimento de você conhecimento é o bem mais valioso que nós temos e você precisa investir no conhecimento mesmo que tudo se acabe mesmo que eu perca todas as minhas conquistas com o que eu tenho aqui na minha cabeça eu consigo erguer tudo de novo só preciso de saúde só o resto eu vou atrás Deus me der saúde o resto eu vou atrás porque conhecimento que tá aqui ninguém tira ah eu vou comprar esse equipamento aqui porque me falaram que é bom eu entrei no grupo no facebook e me falaram que é bom aí você vai pedir a opinião é tipo a vida do Chaves o Chaves pergunta pra Jiquinha que convida o Kiko que convida o seu madruga todo mundo indo pra festa errada e aí você tá indo lá Maria vai com as outras e não sabe nem o porquê o porquê do forno o forno compacto o porquê do fornisteira o porquê do forno a lenha quando que tem que ser o forno a lenha o porquê do forno a lenha em que situação tem que ser o forno a lenha cada tipo de pizza ela exige um tipo de forno diferente cada público ela exige um tipo de pizza diferente não é todos os tipos de pizza que aceitam a massa napolitana não é todos os públicos que aceitam a massa peraçada nem massa fresca é isso que eu quero entender é isso que eu quero te mostrar pra você começar certo porque eu quero que você use esse dinheirinho que você tem guardado use o dinheiro que você juntou durante a sua vida pra fazer o negócio que vai multiplicar em 10, 20, 30 vezes e não que você monte a pizzaria e fique choramingando ai ué eu achei que era uma coisa é outra eu quero garantir que você comece certo faça esse negócio dar dinheiro e abra 10 pizzarias é isso que eu quero que você faça porque eu não quero falar que ninguém chega lá na frente e fala ah coitadinho coitadinho perdeu tudo era trabalhador coitadinho o cacete entendeu você teve a oportunidade de aprender e vai tá caro eu nem falei pra essa ainda você já deve ai o curso deve ser caro e você é dono de pizzaria é a mesma coisa eu quero te falar uma coisa você que tá dono de pizzaria tá pensando em desistir não importa não importa que fase você tá vendo não importa que em que situação que você tá hoje mas eu sei de uma coisa o leão por todas as dificuldades que o leão passa na vida o leão ele nunca vai comer grama o leão ele vai caçar ele vai ficar um dia ele vai ficar dois dias caçando mas ele vai arrumar a carne pra comer e você é esse leão você não vai desistir dessa parada aí porque você vai mudar a vida de outras pessoas que estão aí ao seu redor a vida é a sua família depende disso aí só que você vai caçar você vai pra cima esperar quietinho esquece não vai acontecer nada ai a mercadoria tá muito cara a mercadoria tá cara nada o que tá caro é você não ter o conhecimento pra você aprender e precificar e ai você joga a culpa nos outros é fácil né culpa a mercadoria a mercadoria subiu subiu o preço da pizza tem que subir junto mas como é que você vai subir o preço da pizza se você mal sabe quanto custa ah eu acho que é eu acho que é lógico que não tem que saber precificar pra você botar o preço certo nem caro nem barato um preço que agrada você que traz lucro pra pizzaria e agrada o cliente então você vai precisar aprender a parada certo os curiosos ó já vazou porque não aguenta a porrada não eu sou o cara da verdade eu falo a sinceridade eu gosto de olhar na bolota do olho e falar assim porra ele tá falando comigo porque eu sei que no fundo no fundo tem eu mudando a sua vida eu tô mudando a vida da sua família e a vida da sua família vai mudar outras vidas porque nem Deus não gosta de pobreza nem Deus não gosta de miséria então eu quero um país próspero eu quero que você consiga também mudar a vida das pessoas daí do seu lado agora eu quero falar com você funcionário pizzaiolo já trabalha em outra emprego você já parou pra fazer esses cálculos aqui que você trabalha 8 horas vive um sonho que não é seu ai mas eu recebo e daí as mesmas 8 horas que você trabalha para outras pessoas você poderia trabalhar pra você é o mesmo trabalho sonhar pequeno sonhar grande é o mesmo trabalho é o mesmo é o mesmo sonho a diferença é que você sonhar alto você chega mais alto mira longe alcança longe mira perto mira curto não tem o que fazer até quando você vai viver o sonho que não é seu vai trabalhar mas quantos anos aí nessa empresa e o seu sonho e o sonho da sua família com certeza você não se sente reconhecido eu não me senti reconhecido na época que eu trabalhava de pizza eu fazia 400 e 520 pizza dia de sábado aí eu falei pô queria eu ganhar pelo menos 20 centavos por pizza que eu fiz aqui eu fui falar isso pro meu patrão ele quase me bate e tá tudo bem a empresa é dele ou eu reclamava a vida toda ou eu ia lá e botava minha pizza ali ponto e foi isso que eu fiz poderia ficar lá mais 10 anos reclamando da vida igual você que tá aí que vive com medo e muitas das e muitas das vezes você dá aquela velha desculpinha pra tentar se enganar ai ué já tô com medo só que as vezes o seu medo tá mascarado por uma desculpa desculpa por quê? porque você quer ficar na zona de conforto ficar na zona de conforto é bom demais só que a zona de conforto não vai fazer você crescer não não vai fazer você comprar seu carrinho sua motinha do ano dar uma vida boa pra sua família pagar uma escola decente uma natação uma inglês não vai não vai deixar você tranquilo não der final do ano vai receber o décimo terceiro dane-se vai gastar tudo com roupa no final do ano vai gastar tudo na ceia você não guardar nada pega o dinheiro das férias e perde todinho mesma coisa que não tirou férias já trabalha há quanto tempo já desse jeito aí jadeirão você falou que ia mudar não é? e até agora você não conseguiu fazer nada ainda falou que ia ficar magrinho e tal o ano já já acaba já já acaba o ano tem mudança você tá sempre jogando a culpa governo e política o futebol por causa do futebol e por causa do Beltrano seu clano que minha mãe não ajuda que minha mulher não ajuda que eu sou sozinho e daí se você não fizer isso por você ninguém mais vai fazer quando na época que eu era pizzaiola eu tive que trabalhar dois, três empregos pra poder ter o que eu tenho hoje pra chegar onde eu cheguei e você ficar esperando aí a sorte e o que que eu vou te entregar fala logo o que que vai ter nesse curso aí na fase um do pizzaria otimizada você já vai aprender fazer a melhor pizza da sua cidade lá você vai aprender fazer a massa do milhão a massa do milhão é a melhor massa de pizza que você viu que você vai viver na sua vida sabe por que porque eu demorei mais de dez anos pra desenvolver essa massa já errei um monte de vez já perdi um monte de farinha já chegou a hora de jogar todinha a macera fora porque não acertava o ponto da minha massa e aqui nesse módulo eu vou garantir que em uma semana você já tem a pizza perfeita se você fizer né agora se esperar pra mim aí botar o recheio na bacia pra você mexer esqueça tudo nem Deus descer e não vai resolver seu problema se você não fizer o que tem que fazer esqueça mas nesse módulo aqui eu garanto que em sete dias você tem a sua pizza perfeita e na fase dois você já vai aprender fazer eu vou aprender vai aprender não eu vou ensinar o segredo da pizza lucrativa porque tem um monte de donos de pizzaria que não sabe fazer uma pizza que dá lucro quer um exemplo? o chocolate ele tem só a casquinha de chocolate por fora né e por dentro é bolacha recheada sabe o que é a casquinha por fora na pizzaria? é a mussarela que é a mussarela que é o caro da pizza e dentro desse módulo aqui dentro dessa fase você vai aprender a fazer pizza que dá lucro de verdade aqui é o ouro da parada porque se você tem um pizzaiolo se você é o pizzaiolo que sabe fazer a pizza que dá lucro que não adianta só você fazer a pizza mais gostosa e não botar dinheiro no seu bolso quem monta a pizzaria não é só pro prazer não é pra botar dinheiro no bolso é isso que eu vou te mostrar nessa fase aqui você vai aprender a fazer massa crocante massa macia vai aprender a assar a pizza vai aprender os tipos de forno o forno compacto o forno guilhotina o forno esteira o forno lenha nessa fase aqui você vai aprender a assar pizza no forno de casa tudo que você precisa pra fazer a pizza perfeita que dá lucro e na fase 3 nós já vamos entrar na fase da precificação porque não adianta nada a gente fazer a melhor pizza fazer a melhor massa e vender o produto de forma errada porque eu quero que você ganhe dinheiro e aqui você vai receber todas as planilhas o passo a passo e eu fiz essa planilha pensando no meu filho de 10 anos porque eu odeio planilha eu gosto do negócio simples e é isso que eu fiz aqui as planilhas eu que desenvolvi as minhas planilhas pra fazer os cálculos de forma automática porque como eu já passei por toda essa fase de pizzaria eu tive que desenvolver um negócio que seja bom então foi isso que eu desenvolvi aqui a gente vai garantir que você consiga precificar essa pizza de forma certa pra ter lucro é isso que eu quero a palavra chave é dinheiro no bolso 10 mil de lucro e isso é na fase 3 na fase 4 a gente já vai já com tudo agora é a hora de vender nós vamos aprender vender fazer a precificação aprender divulgar essa pizzaria aí em instagram em tiktok em coin tráfego pago eu vou dar algumas ideias algumas dicas eu vou ensinar toda a logística a inteligência por trás do tráfego pago não vou ensinar você a apertar o botão ainda mas estão vendo pessoa pra trazer pra dentro do pizzaria otimizada pra dar essa aula pra esses alunos aqui tá então eu vou fazer uma promessa eu vou trazer uma pessoa de tráfego pago pra dar aula pra você combinado isso aqui é uma promessa que eu vou fazer trazer pra dentro do pizzaria otimizada um gestor de tráfego pra te dar aula de tráfego pago pra você começar a fazer os primeiros anúncios e além disso você vai aprender atrair venda porque eu vou ensinar uma maneira onde o cliente corra atrás de você porque a gente vai aprender fazer a massa do milhão precificar o produto de forma certa colocar a piranha que canta fazer o tiro sniper e trabalhar com o cavalo de troia que é uma forma de reter o cliente e roubar o cliente do iFood ele gosta nem de falar isso é literalmente roubar o cliente do iFood porque se você não for inteligente o iFood come todo o seu dinheirinho então eu vou ensinar você a fazer a estratégia certa pra você fazer a sua pra você montar a sua pizzaria já pra ganhar dinheiro e na fase 5 eu vou te ensinar na verdade eu vou fazer um desafio na fase 5 onde eu vou te dar todo o pano de ação pra você abrir a sua pizzaria em 30 dias tudo que você precisa comprar maquinária estrutura como montar onde escolher o equipamento como que eu compro mais barato aonde eu compro me dá os fornecedores o Wesley pra me pegar mais barato é isso aqui que eu vou te dar nessa fase porque se você comprar uma máquina errada você já perde mil e quinhentos reais numa tacada só se você comprar um produto que você não vai utilizar nesse momento você já empacou seu dinheiro que poderia estar sendo injetado em uma outra coisa na pizzaria pra atrair venda se você escolher um ponto errado ai Wesley eu quero montar uma pizzaria se você escolher um ponto num lugar errado você vai perder dinheiro se você decidir comprar uma pizzaria que você não entende nada desse negócio comprar a pizzaria errada a pizzaria queimada ou que tenha problemas antes ai você perdeu o seu dinheiro então eu quero garantir que nessa fase você vai fazer a coisa certa porque aqui eu vou falar ué olha não compra esse ponto porque esse ponto é furada olha esse ponto ai tá bom pode pegar que é é sucesso não acerta não não esse dai não passa muita gente não pega esse ponto olha o ponto que você precisa escolher tem que passar carro assim assim assado o ponto tem que ser na direita da visão então aqui nessa aula eu vou te explicar como que você faz pra escolher e como que você faz pra montar uma pizzaria do zero lá eu vou mostrar a minha pizzaria por dentro vou falar ó compra isso aqui essa máquina fica aqui porque aqui o seu pizzaiolo vai andar menos ou mais isso só essa diquinha aqui já vai te poupar um funcionário por mês só isso um funcionário por mês que você coloca lá a mais na sua pizzaria porque você não sabe a logística que você precisa ter dentro da pizzaria você já perde muito dinheiro e é isso que eu quero fazer é isso que eu não quero que aconteça aí na sua pizzaria eu quero que você aprenda da forma certa e isso aqui é ouro tá e aí na fase seis eu vou compartilhar com você todos os meus aprendizados por exemplo lá no na fase seis você vai ter acesso a mim pra poder tirar essas dúvidas dentro do pizzaria otimizada dentro do grupo e você vai eu vou compartilhar problemas que eu tive com o motoqueiro se eu tive algum problema com o funcionário o que eu fiz pra resolver como que eu resolvi o que você faria o que eu faria no seu lugar isso daqui é ouro são 21 anos compilados dentro de uma fase de um curso de uma mentoria do pizzaria otimizado onde você vai ter toda a direção e acompanhamento pra você sair do zero montar sua pizzaria e lucrar muito mais de 10 mil reais certo quanto que eu vou cobrar isso daqui poderia cobrar o preço da minha consultoria individual hoje o preço da minha consultoria individual onde eu pego você pela mão analisa o seu negócio de forma individualmente se você não tem pizzaria eu dou todo faço reunião com você e dou toda aquela direção todo suporte pra você começar o seu negócio de forma certa hoje a minha consultoria individual ela custa 10 mil reais 10 mil reais parcelado no cartão em 10 a 12 vezes certo só que eu sei que se eu cobrar 10 mil reais sei lá umas 10 15 pessoas vai entrar talvez sim talvez não só que eu não sou o cara das 10 pessoas não eu sou o cara do alto giro eu prefiro pegar os outros 90% certo então vamos lá eu vou te ajudar mas antes de falar o valor o que você vai ter acesso nessa nem se pensar de otimizada por exemplo você vai ter acesso a algumas planilhas que se você fosse pagar de forma separada eu vou falar o valor de cada coisa aqui o conjunto de planilhas de precificação que é o curso de precificação hoje você iria pagar 697 reais mas você vai receber tudo isso aqui dentro do pizzaria otimizada hoje só pra você ter uma ideia o curso pizzaiolo ninja que é o curso onde eu ensino você ser o melhor pizzaiolo da sua cidade você iria pagar 997 você vai ter esse curso dentro do pizzaria otimizada hoje tem o curso que eu fiz junto com João Barcelos que é o especialista de airfood nós fizemos um curso junto e eu falei João será que a gente consegue dar de bônus esse curso que a gente vendeu na última turma por 750 reais a gente consegue dar de bônus pra minha turma nova ele falou irmão vai lá ajuda a galera e o João ele permitiu que eu desse esse curso pra vocês só esse curso aqui como bombar as vendas da pizzaria e como vender mais pelo iFood ele custa 749 reais e você vai ter acesso a parte de marketing de pé na porta que é onde eu ensino todas as partes de divulgação da sua pizzaria se eu fosse vender separado 697 reais e vai ter incluso tem o cardápio anti prejuízo que eu utilizo na minha pizzaria ali eu tenho as pizzas que mais não lucro certo ali você vai ter acesso a esse cardápio pra você utilizar a sua pizzaria pra você aprender já ganhando dinheiro isso daqui já tá incluso vai aprender todas as minhas receitas receita de brócolis de frango de massa de escarola de camarão todas as receitas que eu tenho que eu faço na minha pizzaria eu vou te fornecer dentro desse curso aqui só as receitas se eu fosse vender por fora aqui 397 reais tem o módulo de maquinário onde você vai aprender qual máquina é a melhor como eu devo comprar como que eu devo escolher compro usado ou compro uma máquina nova qual horário de comprar a máquina aqui nesse módulo eu vou explicar tudo se eu fosse vender separado 197 reais o Tire Sniper a estratégia do Tire Sniper hoje só essa aula ela custa 97 reais ela vai entrar junto do pacote aqui dentro do pizza é otimizado a estratégia da piranha que canta se eu vender separado 297 reais tudo incluso pra você além do grupo brabo da pizza o grupo brabo da pizza ele já vale 10 sabe todos esses valores juntando tudo aqui o grupo da o brabo da pizza vale muito mais do que isso sabe por quê porque ali tem 500 cabeças pensando no seu negócio você mandou uma dúvida vem a pessoa responde com o feedback dela aí vem outro dono de pizzaria que vem de 300 pizza responde aí vem eu e aí vai o Leonardo já vem o Djalma já vem o Neto que são os pessoal são os meus cabeças do suporte que dão todo o feedback aí pra você fazer a escolha certa pra você melhorar as vendas da sua pizzaria e começar certo porque eu sei que você precisa de ajuda principalmente você que tá começando agora pra me andar junto com você nessa jornada aí e além disso você vai ter acesso a consultoria assim ó vídeo a vídeo teste a teste onde eu e você e todo o grupo vai poder trocar ideia tirar dúvida pra mim dar direção pra você porque a ideia da mentoria é pegar a sua mão e te fazer ganhar dinheiro com pizzaria e mais rápido possível esses 10 mil o que o primeiro aluno vai ganhar se você for a pessoa que comprar primeiro o aluno mais comprometido foi lá comprei primeiro o que você vai ganhar primeiro aluno eu vou convidar pra ficar um dia de sábado dentro da minha pizzaria onde eu vou pegar a sua mão aí de verdade eu vou pegar a mão e te ensinar a abrir massa e te ensinar a fazer pizza todos os macetes que eu faço na minha pizzaria você vai ter acesso durante esse dia de sábado e o primeiro aluno além disso ele vai ganhar um forno bravo da pizza sabe aquele forno da aula 2 bonitão né divino dá pra ver a pizza economiza 10 vezes mais gás por quê? porque você não precisa ficar abrindo toda hora você consegue ver a pizza por cima e você consegue controlar se a pizza vai passar mais de um lado ou mais de outro porque você tá vendo ali os outros fornos não tem esse negócio não se você vê na frente você não vê atrás se você vê do lado você não vê do outro ali não você tá vendo por cima você vai ver se a borda queima ou se a borda doura mais de um lado do outro você consegue abrir só um pouquinho e ver embaixo da pizza se tá dourado eu vou dar um forno desse pra você se você for o primeiro aluno e além do primeiro aluno ganhar todos esses prêmios ele vai ganhar primeiro um boné do brabo da pizza esse boné aqui ele não se vende tá ele não vende ele não porque é um negócio exclusivo se alguma vez você vê alguém com um boné desse saiba que ele é meu aluno e se você vê um boné um cara com um boné desse se você for numa pizzaria que o aluno que tem um boné desse pode respeitar pode respeitar aquele aluno do brabo isso daqui dá uma autoridade que você não tem hoje certo? e os e os três primeiros alunos eles vão ganhar um box ninja da pizza aqui dentro do box ninja da pizza já vou dar logo o bizu aqui dentro do box ninja da pizza tem uma uma doma igual a minha a doma do brabo da pizza sabe aquela preta que tem um ninja bonitona então você vai ter acesso a uma doma dessa aí dentro desse box tá? cheinho de presente e os dez primeiros eles vão eles vão ganhar cada um vai ganhar um boné tá? os dez primeiros cada um vai ganhar um boné um boné desse aqui quanto que vai custar o pizzaria otimizada? agora é a hora da verdade poderia cobrar aqui facilmente o pizzaria otimizada por cinco mil reais já teria várias pessoas que iriam pagar mas eu sei que você se comprometeu até aqui e eu vou botar fé em você eu vou diminuir esse preço aqui porque eu sei que mais pra frente você vai entrar com o resultado e o seu o meu maior prêmio não é dinheiro dinheiro por dinheiro graças a Deus não é um problema pra mim mas o que mais motiva é ter o seu depoimento e ver que eu realmente consegui transformar minha vida porque depois sabe o que vai acontecer? eu vou morrer e vai ficar tudo na terra então hoje o maior prazer é ter você e ter o seu resultado e ter a sua vida transformada e saber e ter um vídeo aqui pelo menos pra poder deixar pro meu filho e ver que o pai dele foi um dia foi uma pessoa boa um dia então eu não vou cobrar cinco mil reais três mil reais é o preço do curso hoje certo? só que eu não vou cobrar esse valor não porque eu sei que muita gente sabe é salariado é pizzaiolo autônomo empreendedor eu sei que o pessoal não tem muita grana eu também não tinha e eu quero ajudar essas pessoas também porque eu sei que eles são pessoas que confiam em mim porque quem chegou até aqui é certeza confia em mim que tá doida pra mim poder dar uma oportunidade pra mim andar junto com você te ensinar a parada toda pra você ganhar muito mais que dez mil é mudar a vida da família eu não vou comprar esse valor não o curso hoje ele custa um nove nove sete esse valor aqui não tem como mais baixar é o preço já já até pintei de verde aqui mas eu quero separar os comprometidos dos curiosos certo na segunda feira eu vou abrir as vagas para o pizzaria otimizada e quem comprar primeiro certo dentro das vinte e quatro horas eu vou dar mais quinhentos reais de desconto mas só quem comprar nas primeiras vinte e quatro horas por quê? porque eu quero separar os comprometidos e comprometido a pessoa que já sabe que aná isso que o mesmo que eu quero já se vira e arruma cartão emprestado já dá um G dá os pulos e nas primeiras vinte e quatro horas eu vou dar os quinhentos reais de desconto além de todos os descontos e os presentes que eu dei para você aqui quanto que você vai pagar? como que você vai pagar? vai pagar em doze vezes no cartão doze de cento e quarenta e nove setenta no cartão e você pode utilizar até três cartões ah Wes mas eu não tenho limite pega dois cartões pede o da o da prima do da cunhada ah Wes o meio dela não dá pede o da o da ou do vizinho que aí você paga para ele depois ai mas eu não tenho dinheiro no começo dá um jeito quem quer dá um jeito quem não quer é uma desculpa certo? e se você pagar a vista tem desconto? tem a vista mil quatrocentos e noventa e sete a vista no Pix ou no cartão a vista somente nas vinte quatro horas você vai ter o desconto de todos esses e todos esses presente e mais esses quinhentos reais de desconto e eu quero fazer um negócio melhor ainda quem for pagar no Pix 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 direto as pessoas que pagarem no Pix eu vou sortear além daqueles box para os três primeiros o pessoal que pagou no Pix vai ter acesso a um box extra ou seja além de você poder ser um dos primeiros você vai concorrer dois desse você vai poder ganhar duas vezes certo? porque você vai participar dos dois sorteios por exemplo se três pessoas compram no Pix você vai concorrer entre as três pegou? e além dos três primeiros aí que vai poder ganhar o box todos os presentes o curso presencial na minha pizzaria o forno os bonés certo? tem garantia Wesley? tem garantia se você quiser entrar hoje no caso na segunda se você quiser entrar na segunda você tem sete dias por lei por lei eu sou obrigado a te dar sete dias de garantia se não vem polícia aqui na minha pizzaria eu estou fugindo de problema eu não quero problema certo? só que vamos lá se você assistir sete dias e você não gostar Wesley esse curso não é pra mim simplesmente num clique você já tem o seu dinheiro de volta pede o reembolso tá na lei não tem o que fazer eu sou obrigado a devolver minha pizzaria tem endereço fixo não tem nem como eu fugir né? certo? e vamos lá eu confio tanto nesse método pizzaria otimizada que eu não vou te dar sete dias não certo? eu vou te dar noventa dias pra você utilizar é doido né? é doido certo? noventa dias são três meses se em três meses é com uma condição certo? noventa dias de de garantia é com uma condição se você aplicar o que eu vou ensinar dentro do pizzaria otimizado e não tiver nenhum resultado eu devolvo todinho seu dinheiro que você investiu em mil que você investiu em mim e ainda mais pelo tempo que você perdeu eu vou colocar mais quinhentos reais dentro do seu bolso aqui é doido aqui é doido sabe por que eu sou doido? porque eu gosto de resultado e colocar uma garantia dessas daqui é pra literalmente tirar o peso das suas costas porque você não tem nada a perder nada nada a perder porque aqui você não tem risco nenhum já falei que você tem sete dias pra usar de graça você vai ter três meses pra aplicar tudo que eu tenho pra ensinar e se você dentro desses três meses não tiver nenhum resultado não conseguir fazer nenhuma pizza perfeita não conseguir precificar sua pizza eu vou montar um plano de ação eu vou falar com você pessoalmente por mentoria e vou montar um plano de ação pra você sair da sua zona de conforto e conseguir fazer o seu negócio funcionar e aí você vai ter três meses mais três meses pra aplicar e se assim você não conseguir ainda ter pelo menos o resultado uma pizza perfeita fazer uma precificação decente eu não quero nem saber eu vou devolver todo o seu dinheiro e mais 500 reais pro meu bolso porque eu prefiro assim meu toma aqui não tá satisfeito toma aqui o dinheiro vai embora é melhor do que ficar enchendo minhas paciências ou seja você não tem risco nenhum certo quando ó essa tela aqui essa tela aqui é hora de você printar tá porque aqui tem o QR Code porque eu vou abrir as vagas na segunda-feira às 19 horas em ponto às 19 em ponto porque não antes Wes porque tem um monte de gente esperando na fila só dentro do grupo que você vai entrar aqui já vai ter cerca de mil pessoas esperando eu abrir as 100 vaguinhas que eu tenho porque porque mais que 100 pessoas eu não consigo dar suporte mais que 100 pessoas eu não consigo dar atenção então eu só quero essas 100 pessoas até pra caber na sala do Zoom do Google Meet é 100 pessoas eu não vou colocar um monte e dentro desse grupo aqui eu vou liberar o link o link eu vou liberar no grupo dos super interessados que é nesse QR Code que tá aqui eu vou liberar o link às 18h30 tá às 18h30 sabe pra que eu vou liberar às 18h30 pra você se preparar já se prepara já preenche o checkout já preenche a área de pagamento bonitinho como é que você vai comprar entra dentro do grupo que dentro desse grupo aqui eu vou mandar um vídeo lá como que você vai fazer pra comprar aonde você vai clicar aonde você vai pôr o número do cartão aonde você vai clicar pra finalizar a compra mas fica tranquilo isso aqui é de menos se você nunca comprou o curso na vida fica tranquilo que isso aqui é isso aqui é é o futuro isso aqui já entendeu já comprei eu mesmo já comprei vários cursos online pra aprender pra chegar até aqui hoje já comprei vários então não fica preocupado ai pô meus dados isso aqui é você vai comprar na edus na hotmart na guru que é o onde é a plataforma de venda de curso fica tranquilo quanto a isso tá e no domingo eu vou abrir uma um zoom um google meet que fala né onde eu vou vai ser vai ser as 13 horas anota isso lá já na agenda vai ser as 13 horas onde a gente vai se encontrar ao vivo antes de abrir as vagas porque lá eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou fazer a reprise dessa aula então printa essa tela agora tá bom entra aqui nesse grupo aqui ó do super interessados que segunda-feira às 19 em ponto nós abriremos as vagas tá aí você deve estar pensando ai Wes mas eu não tenho dinheiro não tenho dinheiro pra aprender né mas se aparecer um Corolla hoje por 100 mil reais um Corolla de 100 mil reais hoje aí aparecer por 20 mil reais você compra você tira dinheiro até nós não tem pra poder comprar esse Corolla se eu for oferecer um meu iPhone 13 aqui pro pra você por 900 reais aí você vai querer comprar você vai arrumar dinheiro não sei da onde vai pegar a empresária com qualquer pessoa mas você vai comprar porque você sabe que vale mais e o pizzaria otimizada vale muito mais que 10 mil e você tá pagando vai pagar a vista 1,497 essa oferta pode ser que amanhã eu cobre muito mais que esse valor se por acaso hoje eu oferecer minha pizzaria pra você tá eu quero comprar minha pizzaria eu vou oferecer ela pra você por 20 mil reais você opa eu quero aí você vai arrumar o dinheiro e por que você não pode arrumar o dinheiro pra mudar a vida da sua família porque o que você o que você vai aprender aqui você vai conseguir comprar vai conseguir montar uma pizzaria decente igual a minha pra você mudar assim a vida da sua família porque eu vou ensinar exatamente tudo que eu executei eu vou ensinar pra você dentro do pizzaria otimizada ai Wes mas eu não tenho dinheiro dá uns pulos quem quer dar um jeito quem não quer dá umas culpas só você pensar quanto tempo você quer ficar indo onde você tá mas quantos anos você quer viver desse jeito aí mas quantos natal você quer ficar pulando a ondinha lá pra poder ter sorte no ano no ano seguinte até quando você vai ficar guardando carocinho de uva aí na carteira pra quando até quando até quando você vai ficar esperando a sorte colocando vou colocar roupa amarela esse ano pra dar sorte pra dar dinheiro você acha mesmo que isso vai mudar a sua vida vai atrás desse dinheiro aí segunda-feira você vai ter praticamente três dias pra você correr atrás aí não sei quando você tá vendo essa aula mas vai atrás dá um jeito porque pra mudar a sua vida não a minha a minha já tá mudada faz tempo você tá pagando um acesso pra mim te ensinar porque tudo que eu aprendi até hoje aqui não é pra mim ficar dando de graça a vida toda não isso aqui tem custo já ensinei de graça um montão de vezes um monte de coisa eu ensinei de graça mas a gente tem tem uma empresa também não dá pra ensinar de graça a tudo quem ganha dinheiro apresentando o programa é a Ana Maria Braga que tem a Globo pagando lá eu não tenho Globo pra pagar pra mim não então por isso que eu tenho que comprar pelo meu ensinamento pelo meu conhecimento tá entendendo por que tem que ser pago porque a pessoa que ganha de graça ela não dá valor não você não vê a molecada de hoje em dia e ganha tudo aí não dá valor pras coisas é por isso que ele é de graça se tivesse conquistado igual eu igual você que tá assistindo aí a coisa era diferente mas eu não tenho eu não tenho tempo pra estudar é por isso que você precisa do curso porque você vai ficar mais quantos anos nessa vida aí sem tempo nem pra poder mal dormir trabalha fica 8 horas fica 4 horas na condução e fica no trânsito dia inteiro é por isso que você não tem tempo e uma vez que você aprende nunca mais se esquece você vai estudar esse negócio você vai estudar esse curso aqui uma vez só depois que você aprender você vai ter tempo pra você executar porque no fundo no fundo é simples que você tá aí e te suga só ele suga o seu tempo suga sua energia você nem é reconhecido só que não só que você não larga o osso vai ficar ruim no osso até quando esse curso é pra você aprender exatamente isso ganhar tempo porque porque eu eu juntei todo o conhecimento que eu tive em 21 anos de pissaria compilei compactei aulas 100% didática e 100% direto ao ponto onde eu mostro já na prática é a mesma coisa que fosse um curso presencial porque eu quero que você ganhe tempo e pra isso você precisa entrar dentro desse pizzaria otimizado tá caro demais né ai ué esse curso tá caro demais eu acho que não dá pra mim não se você vender hoje na sua pizzaria que você abrir um refrigerante você já vai pagar a diária do curso porque se você dividir o valor do curso aí por dia dá 4 reais e 10 centavos 4 reais e 10 centavos pra mim ensinar paga nem a luz que tá iluminando aqui meu rosto e eu vou ensinar você por 4 reais e 10 centavos se por acaso a parcela vai ser 149,70 se por acaso você vender 3 pizzas por mês será que você consegue vender 3 pizzas por mês claro que consegue né eu mostrei aluno que vendeu 22 pizzas só de colocar a foto no estado mostrei aluno que vendeu 1.200 reais num único dia mostrei um aluno que conseguiu fazer 18 mil na pizzaria dele em 6 dias e você não vai conseguir vender 3 pizzas por mês Wesley não sei se esse curso serve pra mim claro que serve porque é a mesma coisa do presencial você colocar o celular do lado assim aí você vai ter a sensação de eu estar do seu lado e além disso você nem precisa se preocupar porque você vai ter 7 dias pra você usar de graça e se você ficou sangue no olho você vai estudar os 3 meses que eu falei que se você não tiver pelo menos uma pizza perfeita eu devolvo todo o seu dinheiro ou seja você não tem risco nenhum então esse curso serve pra você sim porque esse curso é tão simples de aprender que se você colocar o seu filho e eu provo se você botar o seu filho pelo menos 10 anos pra cima assistir a aula e replicar se ele não fizer eu trabalho na sua pizzaria por um ano de graça pode pintar e gravar a tela que aqui eu falo e provo sempre preto no branco sempre então você pode entrar tranquilo que esse curso serve pra você ai Wes mas no youtube no youtube tem tudo você tá doido cobrar esse curso desvalor e no youtube ensinar tudo já parou pra pensar já parou pra analisar os youtubers o tanto de resultado que eles tem as vezes o cara quer ensinar aquilo que nem ele faz ele quer ensinar o sucesso da pizzaria mas nem ele tem ele quer ensinar o secreto da massa milionária mas nem ele milionário e você quer aprender a pessoa errada porque eu já faturo milhão um ano eu já tenho um monte de ano com resultado eu tenho todas as provas e autoridade tudo que eu faço eu mostro tô carregando no carro todo dia toda semana cheio de moçarela 52 caixas de moçarela por mês é isso que eu vou te ensinar certo então repetindo segunda-feira abrem as vagas pro pizzaria otimizada às 19h em ponto eu vou abrir as vagas e o link eu vou mandar no grupo dos super interessados o primeiro ganhador vai ganhar um forninho um curso presencial dentro da minha pizzaria o curso vai custar 1497 à vista ou 12 parcela de 149,70 você comprar dentro das 24 horas você vai ter os 500 reais de desconto e aí vai ficar 1497,90 certo? se você comprar na terça-feira o curso valor preço normal 1997 aí eu consigo parcelar em 12 beleza? tamo junto espero você dentro do grupo e no domingão aguardo você pra nossa última aula da jornada pizzaria da SK beleza? fico com Deus tamo junto gratidão e aquele abraço